Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Eu estou na conta do zero, beleza? De vídeo número 2 galera, se está chegando no canal através deste vídeo aqui Já tem o primeiro mostrando as novidades aí iniciais do jogo E olha aí, entrando no mapa, já temos o nosso primeiro pilotinho, né? O segundo, né galera? Para falar a verdade, já achamos um no mapa também, tá? Agora está pedindo aqui galera, para a gente terminar a construção da caixa do cão Eu não mexi em nada na base, tá? A gente vai fazer isso juntos aí, tá galera? Beleza? A moto, atualmente aí, ela está trazendo alguns itens Isso aqui eu não adicionei, tá? Então, agora, só pode ter adicionado mais uma roda, né? Então, isso aqui é fácil de achar, né galera? Olha aí, 5 peças de motor, algumas coisas aqui já foram adicionadas aí, beleza? A gente tem acesso, eu vou organizar também os baús Ó, o primeiro cachorro que a gente conseguiu, beleza? É, tem um rádio também para consertar, né galera? Para ter acesso ao vendedor e várias outras funções Porém, eu decidi entrar aqui agora para gravar para vocês essa parte aqui de limpeza Eu vou adicionar isso aqui por enquanto, tá galera? Vamos fazer a limpeza aqui do local, da nossa base, beleza? Ó, bem fácil mesmo de produzir No caminho do sobrevivente, a gente vai ter algumas coisas aqui Deixa eu ver se eu tenho latinha de feijão Aqui, ó, tá? Que a gente vai precisar de latas vazias ali, né galera? Então, eu utilizo elas aqui, ó, tá? Beleza? Vamos lá Vamos limpar aqui todo o local E o layout de base A gente vai estar trazendo aí em vídeos futuros Beleza, galera? É isso mesmo, eu acho que eu tenho também uma machadinha aqui Eu vou fazer um layout bem legal nessa base aqui Porque essa peça daqui eu vou jogar muito tempo nela, tá galera? Beleza? Trazer tudo para vocês aí Em vídeo, vai ficar bem bacana, né? Olha, agora vamos trazer aqui agora Já limpar esse local aqui, né galera? Para esses zumbis não ficarem atrapalhando a gente Espera que está sem som Ô, garoto! Como que pode estar sem som isso daqui? Eu vi que tem mais um zumbi aqui, velho Vamos lá Agora é zumbi errante, né? Esse aqui fica aparecendo na base, galera Pronto, perfeito Agora vamos coletar todos os recursos que temos aqui na base E já liberou o passe, galera Ah, liberou o passe aí agora Os eventos, tá? Ó, atinge o nível 15, né galera? A gente tem que atingir isso daqui Para começar a fazer os eventos, tá? É, eu vou fazer O que eu vou fazer? Eu vou gravar os vídeos, tá? Vou gravar os vídeos normais E eu pretendo também estar fazendo as lives aí, galera Nessa conta aí, tá? Porém, a maioria das coisas aí Eu pretendo estar deixando registrado em vídeo, tá? Eita, pegalei nossas primeiras recompensas aí, ó Já evoluímos e subimos de nível Beleza! Olha aí, galera Acreditei aqui agora, tá? As recompensas do caminho do sobrevivente Tá vendo? Amigo de verdade, tá? Essa aqui a gente já pegou Tá vendo? Termina a construção do cão É, olha aí Já completamos Bem facinho mesmo Isso aqui, né galera? Ó, tá vendo? Agora tem essa outra parte aqui, ó Termina a construção Que a gente tá, né? Então pronto Foi tudo pra as mensagens Galera do céu Muito bom Daqui a pouco a gente pega Essas recompensas aqui, ó Termina a construção Vamos ver aqui primeiro A evolução, ó Não veio, ó Se atende Não veio nenhum aí, tá? É, que coca a gente vai precisar bastante Sua fome aumenta 2% É, mais devagar Sua chance de conseguir um dog De categoria alta Ao cruzar os cães Aumenta em 1%, hein galera? Cara, é Vamos lá Vamos nessa daqui, ó Tá? Beleza? Não tenho muitas opções aí A escolher não, tá? Ó, a gente já tem as recompensas aqui Agora da caixa de mensagens Liberou mais coisas, hein? Ó, 20 rações a gente já inicia Tá? Beleza? Eu vou tá com esses itens tudo Tá, galera? Tem o VIP aí também, né? Ó, status VIP Bloqueado por enquanto Tá? Ó, deixa eu pegar essas coisas aqui Que galera Pra gente poder tá fazendo ali agora Né, ó Beleza? Ó o tanto de coisa Que já tá É... Opa, tá falando pra gente pegar mais? Eu vou ver tudo bem, velho Tá, beleza Tira tudo esse negócio aí É pra casa do cachorro, tá? Porque tá lotado Por isso que ele tá falando aí Siga nesse Pequeno tutorial, né? Beleza? Vamos adicionar já Algumas coisas aqui Então, galera Ó Pô É... Os recursos serão adicionados A partir do seu inventário E dos seus depósitos Do local Isso Perfeito, galera Olha lá Casinha do cachorro Finalization Tá, ó Faça o filhote entrar Na caixa do cão Tá? Olha lá Faça o filhote entrar na caixa do cão É que era o filhote Como assim, mano? Né, galera? Vamos lá Criar o cachorro, né? Beleza? E tem o... Eu gravei um vídeo aí, galera Do Puguesera Dos cachorros, tá? É... Eu tô com um aqui Cadê o outro, galera? Onde que foi que eu guardei? Eu guardei lá na... Na... Na casa Vamos terminar de farmar aqui Tá? Eu vou limpar todo o local aqui Eu já vou aproveitar Beleza? E vou mostrar O Puguesera aí pra vocês, tá? Deixar coletando todo o... O material aqui Pera aí Já tem... Opa, cadê a machadinha? Vamos lá A machadinha também aqui na frente, né? Vou fazer também essa daqui, ó Sensação do momento Beleza? Vamos coletar isso daí Cadê? Aí, ó Come tudo Essa apega doideira E tudo isso Tá? É... O Puguesera Ô, rapaz Ficou um negócio bem aqui em cima É... Pra atrapalhar a gente, né, mano? Beleza? É... Vai, vamos continuar quebrando Isso daqui Eu acabei de gravar um vídeo Tá? Acabei de gravar um vídeo aqui Ensinando o bug Pra você alterar O sexo Do cachorro Tá? Todos os cachorros Que a gente pega no mapa Galera Dá pra gente tá alterando ele Beleza? É só fazer o procedimento aí De colar pasta Tá? Cara, agora que eu vi Eu não salvei a pasta aqui Eu vou evoluir esses dois aqui Normais Beleza? Eu espero que venha Um cachorro macho E um cachorro fêmea Vamos tentar na sorte Né, galera? Já que eu gra... Eu ia mostrar aqui agora Mas já tem um vídeo aí Vai tá na descrição Na playlist de bugs Né, galera? Beleza? Como que faz? E basicamente é isso que eu falei Você abre o cachorro Manda ele pra casinha de cachorro Né? Se não vier Se você quiser, por exemplo Um cachorro macho E ele ver o cachorro fêmea Galera Aí você cola a pasta Até ele mudar Beleza? Ou limpa dados Certo? Aí é a sensação Do momento Vai ter um vídeo atualizado Aí tá na playlist de É... Como conseguir amigo de verdade Tá? Valeu Acho que a gente já evoluiu também Mais uma parte do passe E tamo ficando forte Tamo ficando forte Preciso chegar no level 15, tá? É... Daqui a pouco vai aparecer o curanteiro Beleza? Eu preciso Sendo que o... Pra poder tá fazendo lá o ritual Né? E ganhando as recompensas aí Caraca Eu tô muito de conta agora, velho O negócio vai ser embaçado Beleza? Vamos terminar de coletar o recurso aqui E eu volto com vocês aí Com a quantidade que a gente conseguiu, tá? Vamos mandar esse aqui pra caixa, galera Vamos ver se vai dar sorte Olha aí, ó A Nina Veio a Nina, tá galera? Lá dos marrom Tá? Certo? E agora Vamos ver esse daqui, galera Veio a Ema Tigrado, hein galera? Veio o cachorrinho tigrado Raro isso daqui, tá? Porém É... Foi aquela que eu falei pra vocês Tá vendo? Ó Veio... Veio... Duas cachorrinhas Né? No caso aí Então não vai dar pra cruzar Né, galera? Beleza? Então... No caso eu deveria colar pasta aqui Tá? Porém eu abri na sorte Pra ver se ia vir Aí o... O cachorrinho, né mano? Porém não Não deu certo Né, galera? Tá vendo? Por isso que tem que ter O Pugzera Marota aí Pra poder fazer Agora vamos adicionar aqui A caixa de novo Tá? Ah, o layout Ele tá bem De boa ainda Tá, galera? Mais pra frente Eu vou tá organizando ele Trazendo um layout Seguro, tá? Layout seguro aí Contra as invasões Beleza? Olha aí, galera Então, tá vendo aqui Ó, você recebe 5% De experiência a mais Tá? Porém essa tá no level 2 Beleza, galera? Essa no level 2 Já escolhe ela Tá? Já escolhi ela Pra poder tá Eliminando Né, galera? E ficando mais fácil aí Pra você poder tá Pegando uma habilidade melhor Né? Uma habilidade rara Agora a gente precisa Alimentar os cachorros Vamos colocar isso aqui agora Beleza? Espera aí que eu vou organizar Já essa base aqui Vamos só fazer essas missões Aqui que tá pedindo Pensando em que negócio é Beleza? Vamos colocar aqui Tá? E olha aí Amigo de verdade Cruzamento de cães Desbloqueadas Tá? Beleza? Então temos 2 cachorros Isso aqui, tá? 2 cachorros femininos Beleza, galera? E olha aí Vá até o canteiro de calcário Com uma picareta Tá? Eu vou organizar os paús aqui Galera E já volto com vocês Pra gente poder tá indo lá Ó, tá pedindo pra gente sair Pera aí Pera aí Galera Fiz alguns paús aqui Tá? É... Vou organizar isso daqui também Beleza? Só pra mostrar pra vocês aí O... O básico Tá? Que eu coloquei Esses aqui Beleza? É... Aqui também água Né? Os paúsinhos separados aí A gente vai conseguir pegar Uns armazenamentos aí também Tá, galera? Que vai ajudar bastante aí A gente tá... É... Evoluindo, né? As armas brancas aqui Né, galera? Coloquei alguns kits aqui A arma também de fogo Vai tá aqui nessa parte Beleza? Então tá desse jeito assim Por enquanto Tirei a mesa Que tava aqui Tá? É... Colocar uma porta aqui Né, galera? Não, não, não Eu vou deixar assim Que eu ainda vou mexer no layout Beleza? Aqui eu acho que ganhei Algumas coisinhas, né? Agora vamos lá Para o canteiro de... O canteiro de calcário Com a picareta Se bora Cara, é... É muito diferente, né? Não liberou nada, galera Os mapas aí Ele só vai liberar Quando chegar no level 15 Por isso que é bom É... Tá farmando aí Já pra poder tá liberando Os outros recursos, né? Caraca Fica completamente Nublado a região Né, mano? Deixa eu ver se minha câmera Tá tranquilo Beleza? Vamos que vamos aí, ó Deixa eu ver qual que é a missão Que a gente tem aqui, ó Estraia, ferro bruto E zanir E mate zumbis Tá? Então vamos lá Beleza, galera? Olha aí o boot Que eu falei pra vocês Galera, ontem No vídeo de ontem Eu vou meter logo a bala Ah, não dropou não Tá? Antigamente, galera Vi um boot Parece que a Kefir Ela removeu, né? Agora não dropou, não Antigamente vi um boot Galera, correndo Quando você entrava nos mapas E ele te dropava Uma roda da moto Né? Agora parece que a Kefir Tirou essa... Essa novidade, né? Na minha outra conta do Zero Também É... Não dropou, né, galera? Beleza? Olha, vamos ver se tem que fazer a eliminação deles Tá? Kefir sempre ajudando aí Né, mano? Vamos colocar isso aí Opa! Eliminação realizada com sucesso Vamos pro próximo aqui, galera E essas séries do Zero Mano, eu pretendo tá fazendo neste É... Modelo de vídeo, tá? Mostrando bem Farmando o básico mesmo, tá? Vai farmando do básico ao avançado É... E vídeos longos Beleza? Dificilmente aí vai vir um vídeo curto aí Né, galera? Não sei se for alguma dica rápida Tá? Beleza? É... Mas mesmo assim eu vou tá... Mesmo se for uma dica rápida Eu vou tentar colocar uma gameplay Junto dessa dica Tipo, eu passo a dica, né, galera? Tipo, ah... Bang da energia infinita Tá? Eu vou e mostro o bang da energia infinita E... Uso... E vou farmando Né? Mas pra que que serve, né? Pra farmar Vamos lá, farmar Eu vou lá e vou fazer um vídeo farmando aí Tudo que eu tô fazendo aqui agora, tá? Galera? Vai ter bastante vídeo assim, tá? Eu espero realmente que você curta, galera Esse tipo de conteúdo, tá? É... Eu vou colocar isso aqui agora Beleza? E vou pegar essa cola Eu nem deveria ter trazido arma de fogo pra cá, tá? Galera? Vamos matar os zumbis aqui E coletar os recursos do mapa Aí corda também Essas coisas a gente não precisa tanto, tá? Deixa eu... É... Eu vou deixar ele aqui no automático Coletando, galera Beleza? É ferro que eu preciso extrair, né? Vamos deixar coletando aí E eu... Comenta aí Se eu faço O corte, né, galera? Ou a gente fica jogando aí normalmente, né? Deixa eu ver como que tá o inventário Tá? Nove Eu preciso... Caramba, mano Eu vou fazer atadura com isso aqui, galera Essa mochilinha é fácil de fazer, né? Eu vou escolher essa mochila aqui, doido Não, galera? Tomo água É... Eu vou escolher essa garrafinha também Beleza? Não... Não faça isso, tá? Você pode tá precisando aí, né, galera? Porém, ali a gente consegue tá farmando bastante pra uso, ó Mas já tá completando, ó Extra, ferro bruto Pronto, já completou, galera? A missão Agora vamos pegar essa outra aqui da caixa E vamos embora, tá? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí Pra ver o que vem de interessante, hein? Tá, só um feijãozinho Cartão C Não tem nenhum lugar aí pra cartão C, tá? Fazer, peraí Tá, vamos lá Deixa eu pegar isso daqui Pior que a gente precisa tá evoluindo, tá, galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o personagem Farmando aqui, tá? É... Eu vou precisar de bastante desse recurso Deixa eu matar esse daqui, galera Vamos vasculhar aqui A gente já vai lá pra base Só que deixa eu farmar aqui Pegar um XP e um ponto Tá? Deixa ele coletar as coisas no mapa todo Uma coisa que eu vou falar É... Toma cuidado ao fazer isso aqui, ó Tá? Olha o que eu vou fazer, galera Eu vou colocar os itens Tudo aqui no caixote E vou deixar ele farmando, tá? Porém, eu fazia... É... Fazia, né? Muito isso E aconteceu já É... Muito isso no início, né? Aconteceu já, galera De... De eu fazer isso daqui O Big One aparecer Tá? Nas áreas... Foi na área amarela Na vermelha Eu ficava meio assim Porque, ah, se vir o Big One Eu não vou conseguir pegar os itens, né? Aí que eu descobri que ele vem na área amarela também Tá, galera? Guardei os itens todos no baú Deixei farmando Quem veio e não me deixou coletar os itens? Hum... Deixei tudo lá, meu farm Tá, galera? Vem embora Vou deixar ele aqui recoletando Pra... Pra... Pra pegar XP Tá, galera? Beleza, galera Então já farmei o mapa aqui Praticamente todo, tá? Deixei aqui no automático mesmo No canteiro de calcário E é bem tranquilo E a gente subiu, hein? Dois níveis, tá? O que eu falei pra vocês, galera? Apareceu assim de level 1, ó É... E de level 2 Foca Nessa daqui, tá? Já pra você poder tá eliminando ela Galera Olha aí Nível 3 Essa daqui, ó Agora que tá o... 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 O segredinho Eu vou escolher essa Ué, Dark... Mas por que você vai escolher essa? Sendo que essa daqui tá no level 3 Já Vou explicar agora, galera A gente vem aqui, ó No inventário Em habilidades Tá? Eu vou escolher ela aqui, tá? Vou ter que escolher Não vai ter como eu mostrar, né? Deixa eu escolher essa daqui Vou explicar, tá? A gente vai entrar aqui em habilidades Galera Ó, nas passivas Beleza? E pode ver Para a medicina Essa que a gente escolheu agora Elas são apenas 5 Tá? Elas são apenas 5 Dessas aqui, ó Então a gente mesmo Ela tá no level 2 A gente vai conseguir eliminar ela mais rápido Tá? A de madeira ali, galera Ela vai até o level 10 Então eu escolher a level 3 Galera Ia ter que fazer 7 vezes ainda Aqui só mais 3 Mais 3 eu elimino ela Tá, galera? E já vai vir outras Essa daqui de madeira Olha aí, ó E se eu escolhesse ela Ia vir 7, tá? Então tá aí Que é o segredinho, né, galera? Pra poder tá trazendo aí pra vocês Beleza? E não poderia ter ficado de fora, tá? Pode fazer a eliminação Nesse daqui Agora vamos lá no baú A gente coleta todos os recursos aí E vamos de volta pra casa, né? Cadê? Onde que foi o baú? Acho que foi esse daqui Onde? Deixa eu... Cadê? Peraí Os itens estão todos aqui Machadinhas Essas coisas não quero Vamos pegar isso daqui, né, galera? Coisas que são importantes aí Pra gente poder tá sobrevivendo Por agora Tá? Ó Deixa eu ver Tá? Não tem mais nada Pior que são as coisas que vai precisar, tá? Ferro também Vou fazer o seguinte Pronto É isso aqui a gente consegue Um farmazinha Ele já Já recupera tudo isso daqui, tá? Cadê? Beleza? Dá pra fazer ataduras aqui também, ó Pega isso daqui, galera Fazer ataduras Tem um zumbi ali Será que vai vir pra cima da gente? Ou é um... Não sei não Tá parado ali, galera Não tava ali, não, tá? Vou tomar a aguinha aqui Antes de ir embora Beleza? Pedra também tem um pouquinho Deixa eu agachar, tá? Isso aqui é o boot? É o quê? É boot, tá, galera? Vamos lá, toma Eita, nós Correu, galera Não, 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 não Foge não, velho Foge não Caramba, galera Por isso que eu venho com arma Ah, ele voltou Toma Beleza? Ah, se não tinha nada de interessante Pensei que ia ter alguma coisa interessante aqui Vambora Vamos pegar as coisas aqui Vambora Deixa eu pegar aqui as recompensas, ó Tá? Aê, garoto Olha a primeira caixa do infinito, galera Beleza? E as nossas recompensas aí também Vamos resgatar tudo Olha aí, ó Mais cachorros, tá? Beleza? E tem bug aqui nas mensagens, galera Pra você escolher o texto dos cachorros que vem aqui nessa casinha, tá? Beleza? Esse daqui ele tá secreto Então entra no grupo aí e pede o link, beleza? Vamos voltar pra base Perfeito, galera Olha isso daqui Então tem mais missões aqui agora Que é pra construir o forno de fusão Entre outras coisas Porém, eu vou organizar aqui essa base, galera Hoje foi o farm básico aí Pra gente poder tá guardando e coletando materiais Beleza? Pra eu poder já tá mexendo nesta base aqui Tá? Então eu espero que você tenha curtido, tá, galera? Deixe o seu comentário sobre isso Se você assistiu até aqui, brigadão mesmo, tá? Beleza? Deixa essa arma aqui por enquanto Se você assistiu até aqui, brigadão aí Pelo seu apoio no canal, tá? Era pra ter colocado a alimentação aqui, ó Beleza? Marca as notificações aí E vai ter a playlist, né? Com todos os vídeos aí Dessa conta aqui do zero Beleza? Então fica ligado aí, galera Pra você não perder nenhum vídeo, certo? Eu vou deixar aqui por enquanto, ó Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui Valeu Sucesso